Ei, 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 caiu o pé e só se gritar, eu sei se gritar, pode falar Olha só, ei, como tá, aquelas que tirava, agora que me dá e eu já comi Pode pá, só de piaça vou botar ela pra mamar Porque eu me lembro daquele dezembro De 2015 ou 2016 Cês não dava nada para o pai Agora vai pra casa do cara e fudece todos vocês Quero a melhora pra família, filhinha Te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família, filhinha Te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão e tá fumando balão Ai, ai, tá fumando balão Ai, ai, tá fumando balão Balão Cê por setores de nova vela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê por setores de nova vela Tenho o mau respeito e faço parte dela Se o caso botar na quebrada Pode ter certeza que os grátis amassar vai tomar pau e água Toma bala Vai ficar safado e se acabar Caiu passos no beat no som Caiu passos no beat, então não grita não Quero a melhora pra família, filhinha Te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família, filhinha Te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão Caiu passos no beat no som Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Barulho 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 Obrigado.